Moisés diz que sempre está junto da mãe de 65 anos, mas foi por telefone que ela acabou vítima de bandidos que retiraram 8 mil reais da conta. Ela me falou que pessoas se passando por funcionário do banco, estava tentando atualizar o aplicativo do banco dela. De antemão já vi que tinha alguma coisa errada. Pedi para que ela entrasse em contato via telefone com o banco, não tivemos sucesso. Só depois de muito trabalho o dinheiro foi devolvido, mas fica claro a quantidade de pessoas dispostas a aproveitar da fragilidade dos idosos. O que fica disso tudo com essa reflexão do problema é que mesmo estando presente, morando junto com idosos, eles não têm essa habilidade de tecnologia, de estar mexendo, de ter esse feeling com o mundo atual. E mesmo a gente tendo esse carinho, esse cuidado, muito de perto acaba acontecendo. E quando o idoso mora ou fica a maior parte do tempo sozinho, a situação é bem mais complicada. Exemplo disso é o da senhora de 81 anos, morta em casa no Jardim América por uma pessoa que já tinha prestado serviço para ela. Como já era conhecido, aceitou que ele entrasse. Durante o roubo de menos de 700 reais, ela foi assassinada. Também para tentar roubar de acordo com a polícia, uma mulher de 42 anos matou a inquilina de 85, em Trindade. Os dois casos foram agora no mês de fevereiro. São vários os crimes investigados pela delegacia do idoso. Essa violência pode ser psicológica, qualquer forma de intimidação desse idoso, pode ser uma violência financeira. A gente tem também violência medicamentosa, na qual esse idoso recebe medicação em desconformidade com o que foi prescrito por médico. O delegado reforça os cuidados para evitar que essas pessoas se tornem vítimas fáceis dos criminosos. Qualquer situação anormal, que o vizinho, um parente perceba que esse idoso está vivenciando, entre em contato com a delegacia, a gente vai registrar essa ocorrência. Depois uma equipe vai até o local procurar o que realmente está acontecendo naquele local, se o idoso está sendo vítima de algum tipo de violência. A pandemia acabou deixando os idosos mais vulneráveis nesse sentido de segurança. Isso porque eles recebem menos visitas, saem pouco e aí quando alguém desconhecido aproxima, dando atenção, facilmente é convidado para entrar em casa. A pessoa idosa, ela é uma pessoa que necessita de contar às vezes as suas histórias, ter uma participação social e neste momento essa pessoa não está tendo essa condição. O isolamento faz com que a pessoa idosa fique mais vulnerável ainda. Então realmente nós temos que dar mais atenção. A fase da envelhecência vai tornando muitos idosos crianças novamente. E nós temos que ter esse olhar acolhedor voltado para as novas necessidades que o idoso apresenta para nós. Então da mesma forma que nós não deixamos uma criança sozinha em casa, que nós temos todo o zelo dela mexer com fogo, dela mexer com situações periculosas, assim também deve ser o nosso olhar com relação à pessoa idosa.